Começa hoje a instalação dos novos pontos de ônibus em Goiânia e também na região metropolitana. Eles são de estrutura metálica, ou seja, devem oferecer mais segurança do que aqueles pontos de concreto, né Larissa? Conta pra gente, onde você tá aí? Neste momento não tá chovendo, né? Então a turma já vai conseguir começar o trabalho? Vai sim, o pessoal já tá montando. Vou pedir pro Sérgio mostrar aqui pra gente. Já começou então a montagem desse ponto com a estrutura metálica, né? Ele foi retirado e aí tem um prazo de quatro dias a uma semana pra que possa fazer a concretagem do chão, depois fazer a instalação então dessa estrutura metálica. Nós estamos aqui na esquina da Avenida Fué de José Seba, com a rua 23 no setor Jardim Goiás, em frente ao Ministério Público, uma região bem conhecida, que foi um dos locais onde teve a demolição, né? Do abrigo de concreto e agora acontece a substituição com a estrutura nova metálica. Na semana passada nós mostramos também parte desse trabalho em outra região de Goiânia. Ao todo já foram retirados mais de, aliás, foram 206 abrigos de concreto que foram demolidos e 94 que foram substituídos. Então a gente acompanha ao vivo agora na tela da Record essa substituição que acontece hoje. Eles também já vão fazer a sinalização daqui a pouco dessa estrutura. A gente vê que é uma estrutura nova, que aí vai trazer mais segurança para os passageiros, né? A gente vai conversar agora ao vivo com o Tarsísio Abreu, que é o presidente da CMTC, para trazer mais informações a respeito desse trabalho e a importância, né? Da qualidade de transporte público que isso vai oferecer para os passageiros. Bom dia, Tarsísio. Bom dia, bom dia a todos na companhia da Record. Sim, eu acho que, mais uma vez, a gente precisa entregar um pacote de serviços completo, né? É ônibus, infraestrutura e o abrigo, ele é fundamental para que a gente possa, né? Assim, dá mais conforto e qualidade. Vai ter uma cobertura, proteger do sol, da chuva e também tem informação para o nosso usuário. Certo. E a gente vem mostrando aqui, a gente está fazendo, está deslocando, Manuela, que ao vivo é assim mesmo, a gente vai trocando de lugar. Mas me conta, além da mudança desses pontos de ônibus, que vai acabar com muitos problemas, muita reclamação também dos passageiros, a gente vem tocando um ponto importante, a questão dos ônibus, a questão da sinalização desses pontos, né? Para saber, pessoal, quanto tempo vai demorar para passar no local? Sim, agora todos os nossos pontos que estão sendo instalados, ele tem um QR Code. Então, informa para o nosso usuário, né? Quando ele fizer a leitura com o seu celular, hoje todos nós temos um celular que pode fazer essa leitura, automaticamente ele vai ter a informação de todos os ônibus que passam nesse local, o horário que ele chega para poder pegar o ônibus, então toda essa informação vai estar disponível. Tão importante quanto a cobertura, o ponto, o abrigo, também é a informação, né? E aí, acho que agora a gente precisa agora, Manuela sempre fala sobre isso, né? É que conservar, né? De preservar esse patrimônio que é um patrimônio público. Então, a gente precisa realmente preservar, tomar cuidado com isso, né? Que não tenha pichação, colar papel, né? Porque isso é crime, quando você faz isso com patrimônio público, isso é crime. Então, eu acho que agora é a população usar desse benefício do que está sendo oferecido, entregue para ela e, lógico, conservando, cuidando, para que a gente possa ter uma qualidade no transporte cada dia melhor. E é importante você falar sobre essa questão da manutenção, porque a gente tem observado que muitos ônibus já têm outras estruturas de metais já instaladas, né? Aqui em Goiânia e que as equipes estão fazendo essa limpeza, né? Essa reutilização desses espaços, colocando essa sinalização, né? Então, cabe também ter esse cuidado com esses abrigos de metais que estão sendo já arrumados, né? Estão sendo reaproveitados também pela própria companhia. Sim, nós estamos em algumas frentes, né? Eu acho que é importante isso. Nós estamos colocando abrigos novos, né? Que estão sendo instalados, como esse aqui que está sendo instalado agora. Temos abrigos que nós estamos revitalizando, ou seja, reformando para serem reinstalados. Nós temos abrigos, nós estamos fazendo a conservação, como foi dito, ou seja, pegando aquele abrigo, limpando, lavando, organizando ele para dar mais dignidade para o nosso usuário. E estamos demolindo todos aqueles abrigos de concreto, né? Então, são várias frentes de trabalho que estão sendo montadas para que a gente possa ter realmente um trabalho completo, né? E agora com responsabilidade. Nós sabemos quem é o responsável por essa ação, nós temos recurso destinado para isso. A gente precisa ter soluções definitivas, e acho que é isso que a gente precisava, uma solução definitiva. Agora, as concessionárias são as responsáveis por poder fazer todo esse trabalho de instalação, remoção, manutenção. Então, tudo isso está sendo feito por eles, dentro de uma condição que dá isso, isso pode acontecer. E aí a gente está percebendo exatamente esse benefício agora. Agradeço, Tarsísio Abreu. Agora vou conversar com o nosso outro convidado também aqui ao vivo, que é o Miguel Ângelo Piscinotti, que é o subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte da Secretaria-Geral de Governo, trazendo também a questão da fiscalização, de como que esse trabalho está sendo averiguado. Bom dia para você, Miguel. Muito obrigada por conversar conosco. Conta para a gente. Traz satisfação? É uma questão também de vocês mostrarem também esse serviço que está sendo feito? Está sendo praticado realmente agora, né? Essa mudança para o transporte coletivo e também para os passageiros com a instalação desses novos pontos? Sim. Sempre reforçando, né? Que é a parceria do Governo do Estado com as Prefeituras, né? E principalmente materializando essa parceria na CMTC. Então, a fiscalização é feita pela companhia e também pelos próprios usuários. É um usuário que está com um ponto em situação degradada, possam entrar em contato ou no site da RMTC ou até na da Ouvidoria do Estado para fazer essas crises para que possamos ir lá e cobrar da rede móvel as ações necessárias. E aí também tem outras situações, né? A questão das reformas dos terminais, a questão também das próprias linhas de ônibus que precisam ser substituídas, trocadas, como foi firmado nessa junção dos poderes. Sim. Então, nós estamos fazendo uma nova rede de transporte. Então, a questão das linhas já está sendo apresentada. O primeiro estudo vai ser apresentado na semana que vem pela Oficina Consultores para ver como aumentar a quantidade de viagens sem necessariamente ter que aumentar muito a quantidade de ônibus. Então, é uma racionalização, usar a inteligência artificial para isso. Os novos ônibus já estão chegando. Então, o primeiro ônibus do BRT Norte Sul elétrico chega até sexta-feira. Então, nós estamos evoluindo. A ideia era a gente até estar um pouco mais ágil, mas por questões principalmente referentes ao mercado do transporte dos ônibus, está um pouco lento, mas ainda dentro do cronograma. E quanto às obras, a obra do Hemocentro está bem avançada, ela deve ser entregue no próximo mês. E do Terminal Novo Mundo também já está a todo vapor e dentro da expectativa. Tá certo. Muito obrigada, Miguel Ângelo, por esse Norte conversando conosco ao vivo. A gente observa, Manu, que é muito rápido, então, a instalação desse trabalho, né? Da estrutura metálica, o pessoal já fez a concretagem, então, aqui desse espaço onde estava o abrigo de concreto, como a gente tem acompanhado o trabalho que é feito, então, agora com essas equipes. E agora a instalação dessa nova estrutura metálica. Tem todo o abrigo direitinho. O pessoal já colocou até umas placas aqui. Eu pedi para o Sérgio mostrar, ó. E daqui a pouco essas placas com informações, elas já vão começar a ser instaladas. Tem o QR Code, tem as informações da previsão de ônibus, onde o pessoal vai conseguir verificar isso. Tem uma linha direta também com o pessoal da CINRMTC, também o pessoal do Rede Mobi. Então, isso é importante. Linha do ônibus, quais os ônibus passam, o horário, qual a previsão esse ônibus vai chegar, né? Olha lá, tudo certinho, tudo notificado, as linhas de ônibus, tudo isso para poder oferecer mais qualidade, informação para a população, para quem utiliza o transporte coletivo aqui na capital. Marissa, pelas informações, a gente consegue ver, então, as imagens, né, dos profissionais, eles já terminando a instalação deste abrigo ou deste ponto de ônibus, da maneira que você preferir chamar. E aí, isso deve acontecer em todos os locais onde eles foram retirados. Os outros, né, os antigos, aquela estrutura de concreto que acabava oferecendo um risco maior para os passageiros. Que bom, né, num dia de chuva como esse, inclusive, as pessoas que forem para aqueles abrigos que ainda não tem, né, não foram instalados, vão ficar ali, tem que ficar se protegendo na sombrinha. É claro que muitas vezes, mesmo com os abrigos, as pessoas acabam se molhando, dependendo do jeito que vem a chuva ou a quantidade de passageiros que tem, né. A gente só espera, né, gente, que seja mantido ali, né, tudo novinho, tudo pintadinho, não venha vândalo para destruir isso, não consiga entender o que passa na cabeça. Só pode ter meleca na cabeça uma pessoa que vem e sai destruindo as coisas, né, enfeiando a cidade.